Música Oh bicho festa Música E assim foi a noite Pega a ele só fez Novo da rua na polícia Cheio que ele foi Dormir no chão Acerrou a noite Pega a ele só fez Confusão, a polícia Chegou e ele Foi dormir no chão Música Oh bicho festa Música Música Ele quebrou uma vez Ele fechou o bar Chamou-se a poesia Não quis dançar Ficou a noite Pega a liberta Amanhecer o dia Na cadeira A dia é do mesmo Põe sentar Música 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 O que é isso? O que é isso?